Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um policial militar foi morto na noite de ontem depois de reagir a um assalto na zona norte de Manaus. O PM e a filha dele, 16 anos, chegavam em casa quando foram surpreendidos por dois assaltantes. Houve troca de tiros e um dos suspeitos também morreu. As câmeras de segurança da casa do PM flagraram toda a ação. O sargento reformado, Clédison Afonso Moura, chegava em casa com a filha de 16 anos quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. Um dos suspeitos exigiu a motocicleta do militar, que reagiu ao assalto e começou a travar uma luta corporal com o assaltante. Clédison e o suspeito, identificado como Alexandre Ferreira Fontenelle, estavam armados. Houve confronto e, durante troca de tiros, os dois foram baleados. O PM foi atingido com três tiros no peito e costas e morreu a caminho do hospital. O criminoso também levou três tiros e morreu no local do crime. A área onde o policial morava é considerada vermelha pela polícia para os crimes de tráfico de drogas e também de assaltos. Hoje, a rua amanheceu assim, vazia. E um detalhe, a casa onde o PM morava já estava até a venda. Tivemos dificuldade de venda justamente pelo fato da área ser uma área já considerada vermelha e isso é muito divulgado. Você sabe que quando uma área é divulgada, uma área vermelha, uma área perigosa, ninguém se arrisca a ir para um local, que é para um condomínio. O velório do militar foi nesta funerária na zona sul de Manaus, onde familiares e amigos prestaram as últimas homenagens. Hoje era para acontecer a missa de sétimo dia da irmã de Clédson. A gente vai sentir saudade do Clédson, que era o palhaço da família, que a gente pode dizer assim, né? E a gente já estava até pensando, como é que vai ser daqui para frente? Aquele cara que chegava, que animava, mexia com todo mundo. É o que animava a festa, né? Por isso que a gente está pensando assim, como é que vai ser daqui para frente? O sargento Clédson, que serviu a PM por 30 anos, deixa duas filhas. Clédson foi enterrado durante a tarde no cemitério São Francisco, zona sul. A polícia civil recolheu as imagens das câmeras para tentar prender o suspeito que fugiu. E a onda de assaltos nos ônibus do transporte coletivo da capital foi discutida hoje em uma reunião entre empresários, SMTU e Secretaria de Segurança Pública. A reunião foi para definir ações contra os assaltos a ônibus e micro-ônibus em Manaus. O CINDI especial, que representa as empresas de transporte dos trabalhadores do Distrito Industrial, diz que os bandidos agem cada vez mais rápido. E ainda é na madrugada, quando os industriários aguardam pelas rotas nos pontos de ônibus. Os bandidos montam barricada, esperam a hora dos ônibus saírem, 2h15 da manhã, até às 6h da manhã ainda tem assalto no fretamento. As autoridades e os representantes dos sindicatos discutiram alternativas. Uma das ideias sugeridas pela Secretaria de Segurança Pública é de que os empresários instalem câmeras nos coletivos juntamente com o botão do pânico. Esse botão seria acionado pelo motorista na hora do assalto. A informação viria direto para o CIOPS, para que a viatura mais próxima seja acionada de forma mais rápida. Eu vou acionar a viatura e vou ver se ela está indo na velocidade, se ela está indo no caminho certo, e vou guiá-la. Ou seja, então aquele delay que tinha da empresa ser acionada e acionar o 190, o 190 por esse projeto não vai existir mais. Os motoristas que fazem rotas para o Distrito Industrial concordam com o botão do pânico nos ônibus, diferente dos sindicatos dos rodoviários. Eles temem que os motoristas sejam mortos assim que acionem o botão. O botão do pânico pode ser bom para o Distrito, mas para o transporte coletivo não, porque o nosso assalto é diferente. O distrito, o assaltante fica do lado de fora do ônibus. O do coletivo não, ele fica dentro do ônibus aguardando a oportunidade. Então é perigoso para o motorista acionar o botão. Na reunião, os representantes do sistema de transporte alternativo, chamados micro-ônibus amarelinhos, reclamaram da falta de integração entre as delegacias. Segundo ele, cada uma delas só atende a ocorrências específicas, mesmo que a própria população apresente os assaltantes. Algumas vezes conseguimos prender os bandidos, nós mesmos, chegamos na delegacia e ele disse, não, não é aqui na Cidade de Deus, essa área daqui para lá é lá no João Paulo. Chega no João Paulo, não é aqui, é lá na Nova Cidade. É uma dificuldade muito grande que eu acredito que com essa reunião nós vamos conseguir resolver esse problema. Nós estamos muito empenhados para que não aconteça. Essa reclamação procede, eles têm razão de estarem chateados, porque é um absurdo você proceder à detenção e depois ter que ficar procurando uma delegacia para prender o cidadão. O prazo de seleção de novos estudantes para o FIES foi estendido. Agora vai até o dia 17 deste mês. A chamada vai ser feita pela internet. As gêmeas Thalita Milena e Tayla Melissa agradeceram a extensão do prazo para a pré-seleção do financiamento. Essas meninas são do município de São Sebastião do Atomã e vieram para Manaus este ano tentar uma vaga no ensino superior. Um sonho de muita gente. Elas fizeram o Enem no ano passado, mas apenas uma conseguiu se classificar e não foi para o curso desejado. Por isso, a única alternativa foi financiar a graduação. Thalita passou em biblioteconomia na Universidade Federal do Amazonas, mas preferiu cursar turismo em uma faculdade particular. O que eu quero mesmo, que agora é o turismo, vai ter que ser financiado porque eu não consegui ele em uma faculdade pública. Então, como o FIES foi a minha última opção, o jeito mesmo vai ser fazer ele e arriscar um pouco. A Tayla, sem chances na Universidade Pública, vai estudar nutrição, também em uma faculdade particular. Foi a única opção que eu encontrei. Então, como eu gosto bastante da área de saúde, eu gosto de biologia, eu me interessei pelo curso de nutrição e é o que eu vou fazer agora. As duas já foram pré-selecionadas para o Fundo de Financiamento Estudantil, programa do governo federal para quem quer ingressar na universidade e não tem condições de pagar mensalidade. A documentação dela já foi entregue para as faculdades escolhidas e agora só falta a aprovação do financiamento bancário. A expectativa é grande. Eu quero dar o meu melhor. Então, até mesmo quando eu me formar em nutrição, eu quero ser uma nutricionista bem vista, eu quero ser conhecida e essa é a minha expectativa, é crescer. Estou com uma expectativa grande, mesmo pelo FIES, mesmo que seja financiado, eu não vou me deixar me desanimar por isso, entendeu? Então, é uma coisa que eu estou com expectativa grande para mim. O prazo para a chamada dos candidatos interessados no FIES vai até o dia 17 deste mês. Só nesta faculdade, na zona centro-sul da capital, são mais de 200 vagas. Ele comprovando todas as informações aqui na instituição, ele vai ao banco. Lá eles vão informar se ele foi contemplado ou não com FIES. Além da pré-seleção do financiamento, neste período também é feita a renovação de matrícula daqueles estudantes que já são contemplados com o programa. O prazo para o aditamento é dia 30 de abril. Mais de 10 faculdades em Manaus oferecem vagas para os interessados no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Mais informações no site fiesseleção.mec.gov.br No Monte das Oliveiras, crianças têm trocado as ruas pelo tatame e têm encontrado no jiu-jitsu a chance de uma vida melhor e assim fugir do mundo das drogas e da violência. A academia é pequena, mas até parece coração de mãe. Aqui, meninos e meninas que antes ficavam nas ruas ganharam uma nova vida por meio do esporte. Hoje em dia, na humanidade, como está hoje, criança, às vezes, perde a vida cedo, criança, vão às drogas, criança, quando os pais vão disciplinar, eles revidam. E o jiu-jitsu é interessante, ele traz o equilíbrio mental, equilíbrio mental que vem o quê? Primeiro a qualidade, a disciplina, o respeito e a postura. E a sociedade vê isso, com certeza, os pais se incentivam mais e vê a qualidade de vida dentro do seu lar. Entre os 30 alunos, a maioria homens, encontramos Fernanda, 21 anos de idade e uma promessa no jiu-jitsu. E ela luta com homens para testar a força. A atleta diz que venceu por meio do esporte. Eu só via na rua e o meu professor também sempre me chamava para me vir treinar. Aí, quando eu fui, me dediquei e agora eu estou nessa faixa azul, né? Porque, com certeza, se eu ganhei, foi porque ele viu que eu mereci. Isso aí para o pessoal, se mulher sabe lutar. Sabe? E muito. Quem também tem uma vida diferente hoje por causa do jiu-jitsu é Marciel, conhecido como Sukuraba. É isso mesmo. Hoje, ele ajuda a treinar os pequenos atletas. No jiu-jitsu, eu aprendi o que é humildade, o que é respeito. Eu aprendi com o jiu-jitsu, eu procuro passar essas pessoas também, essas crianças que, quando elas estão aqui, elas não estão na rua, não estão se envolvendo com qualquer outro tipo de coisa errada. O que eu quero para eles? Eu quero fazer por eles o que um dia foi feito por mim. E olha aí o baratinha! É assim que o Pablo é chamado. Tem apenas 12 anos de idade e já coleciona medalhas e troféus do projeto. Ficava muito na rua, aí o professor me chamou para treinar, aí eu via, eu treinava, assim, aí eu conheci mais gente, fiquei. Quantas medalhas você já ganhou? Duas medalhas e um troféu. Quer ganhar mais? Uhum. O que esses meninos e meninas do projeto Visão de Águia do bairro Monte das Oliveiras esperam é mesmo ter um futuro brilhante no esporte. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música Música Música